Cumprindo a determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e do Ministério da Pesca, a Superintendência de Pesca do Rio de Janeiro estará até sexta-feira, dia 20, realizando a regularização das licenças de pesca em Arraial do Cabo. Eu conversei com o coordenador do registro que já está na cidade. Qual será o trabalho realizado aqui na cidade de Arraial do Cabo? Bem, o trabalho que nós estamos oferecendo aqui para os pescadores seria o licenciamento das embarcações pesqueiras junto ao MPA, que é uma obrigação do MPA e uma obrigatoriedade junto dos pescadores para que tenham essa licença para exercer a função de pescadores. Agora, qual é a real situação do município hoje? Há muita irregularidade atualmente aqui em Arraial do Cabo? Olha, nós estamos impressionados com a quantidade de embarcações que trabalham na ilegalidade dentro de Arraial do Cabo. Nós estivemos em vários municípios do Rio de Janeiro e não encontramos a situação que encontramos hoje aqui, essa semana aqui, e estamos encontrando durante a semana. Eu acredito que muita coisa ainda está por vir, porque não conseguimos ampliar esse trabalho essa semana, e acredito que amanhã e na sexta-feira nós vamos ter a realidade de tudo isso, para que a gente possa gerar esse relatório junto ao MPA, para que a gente possa entrar mais forte nessa situação aqui. Um fato impressionante chamou a atenção da equipe de regularização que está aqui em Arraial do Cabo. Segundo informações divulgadas, 95% dos pescadores e das embarcações não tem licenciamento para realizar a pesca. Nós teremos uma turma, viemos essa turma da parte da embarcação, da legalização da embarcação, e virá o setor das carteiras de pescadores artesanais e profissionais, para fazer também essa legalização junto aos pescadores, que é uma parte muito importante para os pescadores, porque eles só contam tempo para a aposentadoria através dessa carteira, da emissão dessa carteira. Então, essa parte do outro setor vir no começo do mês que vem, já está programada para que ele possa fazer toda essa área também. Mas eu creio também que esse tempo que nós passaremos aqui, que é essa semana, e que a carteirinha também irá passar, não será necessário pela demanda que a gente tem detectado durante essa semana aqui. Nós teremos que retornar uma outra vez para terminar esse trabalho que foi iniciado aqui. Tem algum recado que o senhor queria deixar para os pescadores aqui da cidade de Arraial do Cabo? Quero sim. Eu quero deixar bem claro que pescadores exercem uma função muito importante no Brasil hoje, e precisa da legalização para que ele se torne um cidadão, e seja reconhecido através das políticas públicas, saber da real demanda que existe no setor, para que seja direcionado a essas políticas públicas. E o pescador precisa se regularizar, para que não fique à mercê de ser um crime ambiental. Ele está praticando uma profissão, mas precisa ser regulamentado através dessa profissão. O atendimento está sendo feito na Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo, a FIPAC, no horário entre 9 e 17 horas. O Instituto fica na Praia dos Anjos, próximo à Marina dos Pescadores.